Olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Olha só quem tá com o Star Code, hein Oi, espectador, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde Eu sou o Smurf e sim, eu estou com o meu Star Code Então, caso você for comprar Robux ou Premium, use o meu Star Code e Smurf, mano Sim, eu só botei Smurf porque... Porque... acho que eu sou um Smurf, eu acho, né Então, caso você for comprar Robux ou Premium, então você usa o meu Star Code e Smurf pra tá me apoiando Que eu vou te dar um beijo, mano, na moral, sério Por favor, dá essa moral aí, pelo amor de Deus E galera, provavelmente esse vídeo vai tá saindo no dia 15 E no dia 13, eu já avisei no meu servidor que eu tinha conseguido o Star Code, o VidStar Então, se você quiser ficar por dentro, tudo antecipado, antes de eu falar aqui no canal É só entrar na família Smurf, você... mano, você vai ficar por dentro de tudo que acontece Fora que tem sorteios de Robux reais Que é isso? Sorteios reais Não é sorteio falso que a gente vai ver hoje, né Não, Sr. Pizza Então, lá tem sorteios reais de Robux Eu tô emocionadão aqui, mano, divulgando tudo É porque, véi, eu tô com o Star Code, tipo, é uma emoção pra mim, assim, tá ligado Tô, tô, tô feliz Tô feliz Eu vou ficar mais feliz ainda se tu usar, né, mano Tá bom, vamos parar com a enrolação que já tá chatinho E bora pra esse belíssimo vídeo Então, bora lá, pelo amor de Deus Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Smurf, acho que já deu pra perceber isso E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tava rolando muito Esse assunto, mano, tá sendo falado pra caramba No Twitter, no Instagram também E principalmente no YouTube Bem, hoje vamos falar sobre o nosso queridinho Sr. Pizza Como vocês ouviram no começo, eu falei sobre sorteio Esse cara é o rei dos sorteios de Robux Mas, assim, você não vai conseguir nenhum Robux nos sorteios dele Então, acho que é... É Então, mano, já pega tua pipoquinha, que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando Essa treta inteira que tá acontecendo aí, tá ligado, no YouTube Então, se você tá por fora de tudo, mano, venha comigo Bem, antes eu vou dar um resumo aqui sobre quem é Sr. Pizza Bom, eu já gravei um vídeo sobre ele, se você quiser vai tá aparecendo no cardzinho aí, alguma coisa Ou se não, é só procurar no meu canal aí que vai ter o vídeo dele, beleza? Mas, gente, seguinte, quem é Sr. Pizza? Sr. Pizza é um YouTuber de Roblox YouTuber normal? Não, normal não Cara, esse... Eu não sei pra onde começar esse cara É uma piada mesmo, né? É uma piada Bem, o canal dele é comum, eu acho, né? Eu acho que é comum Ele faz vídeos de Roblox e tal Mas é uns vídeos bem... Bem difícil de explicar Ele faz vídeos de Roblox grátis Até aí, tudo bem? Não, tudo bem, Roblox grátis, pá Se for fazer um vídeo de Roblox grátis Que pelo menos funcione esse método, né? De ganhar Roblox Mas não, o método dele não funciona Bom, é porque ele engana as pessoas Ele engana os inscritos, engana todo mundo Blá, blá, blá E já era E por que eu tô falando dele novamente? Mano, simplesmente, esse cara Tá ficando maluco Bem, vocês conhecem o Guga Eu já gravei pra caramba com ele É um parceiro aqui do canal, inclusive E o Guga, ele grava um vídeo falando sobre ele no canal dele Mas se vocês quiserem ver o vídeo, vai estar na descrição, mano É pra caso vocês queiram entender melhor ainda, né? Bem, o Sr. Pizza tava fazendo uma live no YouTube, de boa Ela tava fazendo live E o nome da live, se eu não me engano, era Doando Robux Com código de gift card da Google Play, enfim Até aí, tudo bem Não, normal O cara tá doando Robux, de boa Até que, mano E tipo, como que você conseguia esses Robux, né? Na doação? Você tinha que doar pra ele um Super Chat E tipo, quando você doava o Super Chat pra ele Que tava custando 5 reais o Super Chat Ele supostamente te enviava um código de Robux grátis Mas aí, tudo bem, né, mano? Tudo bem E tipo, o Guga tava vendo isso Segundo ele, ele me falou Ele tava vendo isso E tava vendo um monte de gente doando Super Chat e tal Tá ligado? Aí, quando o Guga foi doar 5 reais pra ele Pro Sr. Pizza Pra testar Pra ver se era realmente verdade O Super Chat que ganhava Robux É... Aconteceu Um imprevisto, né? Você doava 5 reais pelo Super Chat E ele te entregava Robux Aí, como eu falei O Guga foi lá Foi lá testar Pá Aconteceu um imprevisto aí O Guga não recebeu Robux nenhum Tipo, nenhum Ou seja, o Sr. Pizza roubou Na cara dura O Guga, tá ligado? Ele roubou E o Guga ficou sem os Robux Tadinho do Guga, mano Ô Guga, eu sei que você tá me ouvindo nesse momento, vai Fica triste não, mano Ou seja, se ele fez isso com o Guga Por que ele não faria com o resto das pessoas que doaram? Fora que ele falou que se ficasse no final da live Que a live, vocês sabem, né? Que é mais de uma hora, tá ligado? Ou seja, a pessoa vai ficar o quê? Uma, duas horas lá esperando Se a pessoa ficasse uma ou duas horas na live Você ia ganhar Robux E adivinha? Todo mundo ficou na live Um monte de gente Um monte de gente Que o Sr. Pizza enganou ele Que o Sr. Pizza, tipo Passou a perna nele Que não entregou os Robux O Guga ficou falando lá no chat Ah, cadê meus Robux? Não vai enviar não? Aí quando o Guga falava isso Na live dele No chat da live O Sr. Pizza simplesmente deletava Acho que tinha um administrador moderando ali Não sei Tinha um moderador na live E ele ficava deletando as mensagens Pra ninguém perceber que o sorteio é falso Olha o nível da pessoa Olha o nível da pessoa Cara, esse Sr. Pizza Acho que ele tem algum problema Sério, eu não sei, cara Como é que tá aí, mano? O que que tu acha? O Sr. Pizza, mano O que que vocês acham dele? Isso gerou uma treta Então, gente Pensa a situação O cara tá fazendo uma live Enganando as pessoas Incrível, tá ligado? Mas é que tá Depois que a live acabou Aí começou a treta Aí começou a pegar o fogo, mano Sabe por quê? Sabe por quê que isso aconteceu? Porque, mano Além do cara roubar o Guga Roubar todo mundo ali Roubar o Guga Tá fazendo um monte de coisa errada Foi no canal do Guga E xingou o Guga O Sr. Pizza comentou o seguinte Qual foi a sua, rapá? Melhor não se meter comigo, moleque Fica na tua, tio Meu Deus, Sr. Pizza Calma aí, véi Meu Deus Ou seja Além do cara roubar o Guga Roubar todo mundo Fazer vídeo fake de Roblox Se tu for perguntar Para as 200 pessoas Que estavam assistindo a live Se alguma delas ganhou Roblox Acho que... Não, nenhuma ganhou, cara É... Mano, que tenso É tenso Mas esse aí São um de centenas De youtubers de Roblox Que faz esse tipo de vídeo, mano É incrível, mano Aí tipo, mano O Guga começou a zoar no chat Tá ligado? Começou a xingar O Guga começou a falar Ô, mano Cadê meus Robux? Cadê meus Robux? Blá, blá, blá E o Sr. Pizza Só excluindo os comentários Não, véi Não tenho o que falar, véi Eu realmente Não tenho o que falar Tipo, o Guga É uma pessoa super gente boa É uma pessoa super gente boa Tanto que ele é parceiro Do canal, mano E... Não tem o porquê Xingar ele também Pelo menos pra mim, não Mas enfim, gente Isso aí Foi uma treta do caramba Que o Sr. Pizza Tá fazendo acontecer, né, mano Tá fazendo circo Pegar fogo Mas enfim, ó Vai tá aparecendo aí Algumas prints aí Do canal dele, mano Pra vocês verem Que só tem vídeo De Robux grátis Não tem outra coisa É só vídeo De Robux grátis E é tudo falso, mano Tudo falso, véi Meu Deus Se você quiser ficar mais informado Saber mais sobre ele Eu recomendo você ver o vídeo Que vai tá aparecendo No cardzinho aí Ou só procurar no meu canal Que é o vídeo Que ele supostamente conseguiu 11 milhões de Robux grátis Mano, como é que o Roblox Não bane uma pessoa dessa, mano Tá fazendo conteúdo falso pra caramba, mano Deve é banido o Roblox, sei lá Bom, gente Mas eu acho que eu vou ficando Com o vídeo por aqui Se vocês quiserem ver Com mais informação Mais especificação, assim O link do vídeo Do Guga aí Dele reclamando e tal Vai tá aí na descrição, beleza? E é isso, gente Acho que eu vou ficando Com o vídeo por aqui, beleza? Não esqueça, hein, mano Use StarCode e Smurf, hein Isso vai me ajudar muito, mano Se você não tem ideia Só os Smurfs verdadeiros Vão usar, hein, mano Ó É isso, então, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado você que Assistiu o vídeo até aqui E é isso, valeu Falou e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON